A partir de agora no seu rádio, Antena Hits, Antena Hits, aumente o volume e está no ar, Antena Hits, Antena Hits. E aí, beleza? Como é que tá? Começando agora o Antena Hits pra animar a sua tarde de domingo. Hoje, 14 de setembro de 2014, e aí, como é que foi sua manhã? Bacana? Então se prepare porque agora a Antena 102 esquenta ainda mais o seu domingo. Eu sou o Matheus Augusto e vamos juntos até as 18 horas. Antena Hits. É por aqui só as melhores músicas pra você que já pode participar comigo aqui na programação, através do telefone 3624-3600 e antenas22.com.br. É o site, 14 horas e 46 minutos, começando muito bem ao som de Calvin Harris. Antena Hits. We fell in love We fell in love